Música Direto da Bicho Mania Hoje nós vamos falar para os amantes de gatinhos Vamos falar sobre os felinos com a doutora Tayana Nós estamos muito acostumados a ouvir falar em adoção de cachorrinhos E nunca falamos em adoção de gatinhos Mas também é muito bom adotar gatinhos, não é doutora? Sim, é muito bom, muito importante As pessoas ficam muito felizes com os novos companheiros E para os gatinhos também, eles se habitam logo com a família Me diz uma coisa, Tay O gato ele é bem assim, ele se acha logo no ambiente como cachorrinho? Sim, a gente deve ter alguns cuidados Por exemplo, se tu adota um gatinho filhote É importante primeiramente acostumar ele em um ambiente apenas da casa Porque ele é pequenininho, ainda não conhece o ambiente Então para ele ir se adaptando aos pouquinhos Então deixar trancadinho numa peça Colocar a caixinha ali do banheirinho dele Comidinha, aguinha E deixar ele a caixinha A caixinha ele acaba aprendendo sozinho? Sim, os gatinhos, a maioria deles já nasce sabendo usar a caixinha Então deixa sempre a caixinha, a comidinha Não um do lado do outro, mas dentro de uma mesma peça E mantém eles ali no mínimo uma semana para se habituarem Outra coisa muito importante Se você já tem outro gato na casa Não misturar o gatinho novo Primeiro a gente precisa ter alguns cuidados para o gatinho novo Para poder adaptar ele já com os gatinhos da casa Como por exemplo Primeira coisa Com 60 dias a gente deve fazer o teste de Fibifelb no gatinho novo O que é esse teste? São doenças, o vírus da imunodeficiência felina e da leucemia felina Os gatinhos eles podem vir com esses vírus E esse vírus é transmissível ao outro gato E são doenças muito graves que não tem cura Então o ideal seria na hora da adoção Claro, sempre a primeira atitude Trazer no veterinário de confiança, não é? Fazer uma pulpa para o bebê Para fazer uma vacação Seria isso Antes de misturar ele com os outros felinos se tiver em casa Exatamente Isso é fundamental Para não transmitir doença para o gato que já tem Aí a gente faz o teste com 60 dias Com 60 dias a gente já faz a primeira dose de vacina E aí depois disso que a gente começa a ambientar um com o outro Então mesmo eu levando para casa Já tendo, vindo no veterinário Ele chega em casa e o ideal é ficar em um ambiente separado Exatamente Em um ambiente separado primeiramente E seria o ambiente que ele vai usar como QG dele depois? Não necessariamente Não necessariamente Geralmente eles ficam livres pela casa Eles mesmos escolhem o ambiente que eles preferem Mas o importante mesmo é não misturar nesse primeiro momento Primeiro ver se está tudo certo com o filhotinho adotado E depois então ambientar ele com o gatinho que já tem Doutora, me tira uma dúvida Eu tenho experiência com cachorros O cachorro sempre ele chega na casa da gente Ele se adapta bem Ele já quer brincar Tu tem que estar dando atenção O gatinho é diferente Um pouco diferente assim Se tu adota um gatinho bebezinho Ele logo se habitua também Quer brincar, interage Agora quando é um gatinho adulto Aí tem que ir aos pouquinhos Tem que ir devagarinho adotando ele Exatamente, conquistar a confiança dele É isso aí gente Hoje nós falamos então com a doutora Tayana Aqui direto da Bicho Mania Bicho Mania que fica 24 horas aberta Que abre em feriado, final de semana Tem sempre plantão aqui com algum veterinário Maravilhoso porque os veterinários aqui São todos profissionais incríveis E fica aqui na Dom Pedro II Número 1241 1241 Quase esquina com a Cristóvão Colombo Tem estacionamento na frente E a Bicho Mania assim ó Eu posso dizer por experiência própria É maravilhosa